Você acha que está aqui embaixo há quanto tempo, hein? Eu sei lá, uns dois dias. Ah, caneco, caneco, meu canequinho. Pode parecer dois dias, mas já se passaram 80 anos. Sinto muito, mas a essa altura, o seu irmão Chicrinho deve estar... ...morto! Que legal, então ele deve estar aqui. O quê? Não, ele está morto. Mas não está aqui. Ele está... Eu duvido. O quê? Você duvida, é? Olha só, eu conheço o meu irmão. E se ele não está aqui, então ele não está morto. E se ele não está morto, então ele vai vir me salvar.